Goiânia, gente boa! Agora a gente vai ter café passado na Xenia Filomena. Vamos ver como é que funciona isso daqui? Eu sou a Jéssica. E eu sou o Michael. E nós somos o Virando Mundo! Virando Mundo! Hum! Dá até pra sentir o cheirinho do café já. E fica bom! Fica muito bom! Muito melhor que o cafezinho granulado, aquele que a gente tava comprando. Além de ser mais barato comprar o pó de café assim, né? E passar ele na hora. Toda a come ficou com um cheirinho muito gostoso de café. A gente toma café também. Não é só chimarrão, viu? Mais um pãozinho feito em forno à lenha. Lá da sogra. E aqui fica assim, ó. Ele passou ali. Aí ele fica um pouquinho de água ainda que fique o restinho. E assim fica. É só lavar. Não precisa de filtro. E eles chamam isso aqui de cafeteira italiana, eu acho. A gente viu num vídeo do Mundo em Verde e Amarelo, acho que foi. Também estão viajando de Kombi. E a gente viu que eles usavam isso aqui. A gente gostou da ideia e ficou show de bola. A gente não conhecia. Acredito que muita gente não conhecia. Não sei. Mas ficou muito bom. Bom, pessoal, acompanha essa história que está recém começando. Se inscreva no Virando Mundo e não esqueça de ativar as notificações. Deixem seu like que nos ajuda bastante na divulgação. E comentem o que estão achando. A opinião de vocês é muito importante para nós. E isso nos incentive muito a seguir em frente. E compartilhem com seus amigos para que cada vez mais pessoas possam conhecer e acompanhar o desenrolar dessa história. Grande abraço!